Vamos falar aqui do anel interno, né? A Natália Mendonça está comigo aqui. O anel interno da Praça Cívica foi liberado, né? Foi liberado para o trânsito. Mas, mas, somente para alguns tipos de veículos. Natália, boa tarde. Oi, Aloares. Boa tarde pra você. Só pra ônibus, viu? Que fique bem esse alerta aí pro pessoal que passa por aqui não achar que pode sair entrando ali no anel interno. Deixa eu ver se tem algum passando por aqui agora. Agora, nesse exato momento, não tem, tinha um aqui há segundos atrás, mas daqui a pouquinho vai ter. Enquanto isso, eu vou conversar aqui com o Ciro Meirelles. Ele é o secretário executivo de mobilidade. Ciro, havia uma promessa de que isso seria feito na segunda. Infelizmente, não deu, mas hoje já está valendo, né? Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Aloares e a todos os telespectadores. Então, sim, era, estava previsto para segunda-feira, mas devia a necessidade de fazer alguns ajustes para receber os ônibus nesse anel interno. A partir de hoje, os ônibus estão dentro do anel interno, fluindo, trabalhando. Foi feito um estudo, o qual nós identificamos que 70% a 80% dos condutores que vêm até a Praça Cívica, eles estão de passagem. Então, até agradeço aí a Record, está informando aí pelos meios de comunicação para os condutores. E o que nós precisamos hoje é pedir que esses condutores evitem a Praça Cívica. Praça Cívica, ela está em obra, mesmo os ônibus entrando no anel interno, agora estamos nos ajustes finos, nos finais da obra, o qual estamos fazendo calçamento, acessibilidade, a questão das plataformas. Então, sim, vai ter muita obra no anel externo. Então, assim, o que nós temos que pedir aqui hoje mesmo é que os condutores evitem a Praça Cívica, procurem outros caminhos, usam o Waze. A gente vê ali agora, Carlão, um ônibus que está vindo ali pelo anel interno e não são todas as linhas que passam ali dentro também. O passageiro precisa se ligar, precisa estar atento a isso. As calçadas aqui do seu lado direito, Carlão, com cuidado, eu vou pedir para você mostrar aqui onde os pedestres vêm, realmente precisa de todo esse cuidado, porque o pedestre precisa também tomar cuidado para não ficar passando pela rua. Eu sei que muita gente, às vezes, não quer sujar o pé aqui, é terra mesmo, é um terrão nesse calor. Tem que tomar muito cuidado, vem pelo ladinho mais estreito aqui da calçada para não acontecer nenhum tipo de acidente. Agora, o motorista, vamos reforçar isso, Ciro, o motorista de carro, de moto, esse não pode entrar no anel interno? Não pode. O anel interno, ele está único e exclusivamente para o transporte coletivo. Qual é a previsão para finalizar essas obras? Eu sei que não é totalmente das falsadas, você está no meio disso aí, mas qual é a previsão para finalizar essa obra? Vem agora o período chuvoso, enfim, acaba dando uma atrasada, mas a previsão é para o ano que vem? Sim, quem pode dar essa informação é a Secretaria de Infraestrutura, mas o consórcio tem passado para a gente que vai entregar a Praça Cívica agora em dezembro. Existe essa previsão, Aloares, de que pelo menos o anel interno e o externo da Praça Cívica, ou seja, tudo aqui ao redor, fique pronto em dezembro. Aí, claro que depois tem outros detalhes, por exemplo, as coberturas das plataformas do BRT, enfim, finalizar toda a Avenida Goiás, todo esse trecho, né? E aí sim, esse trecho seria ali para março de 2023, demora um pouquinho, até porque, como eu disse, vem então o período chuvoso. Pelo menos por enquanto, Aloares, que costuma ser um horário de pico, esse horário do almoço, o que a gente percebe por aqui é que o trânsito está fluindo normalmente. Você acha que isso já é um impacto do fato dos ônibus estarem passando pelo anel interno ou o motorista que se ligou que realmente não compensa passar por aqui nesses dias? Sim, eu acredito que os motoristas têm se conscientizado. De ontem para cá, a gente já tem percebido que já tem diminuído o fluxo de veículos na Praça Cívica. Nossos agentes vão estar aqui uma semana em caráter educativo, informando para os condutores, está procurando outros desvios. A gente percebe aqui que realmente o fluxo está tranquilo, Aloares. Em dias comuns, quando a gente passa por aqui, é um trânsito terrível, mas você vê aqui no sinal, por exemplo, dois, três carros parados. É bem tranquilo o movimento por aqui, realmente não está aquele tumulto que a gente costumava ver. Motorista já está mais consciente que realmente Praça Cívica é só se precisar mesmo. Caso contrário, passe pelas ruas aqui do arredor da praça para evitar todo aquele tumulto, né? Praça Cívica, né, Natália? Isso que a Natália falou. É uma dica, viu, para você evitar e fugir aí, porque em algum momento você pode ter uma tremenda dor de cabeça. Se não é no início, é no meio ou no fim aí da praça, você vai ter problema. Obrigado, viu, Natália? Natália, me conta, sim, como é que está o calorão aí, amiga? Você sabe que hoje deu uma amenizada? Eu estava conversando com o Ciro aqui de manhã e ele estava aqui, que agora eu não sei mais daqui, estava mais fresco, por causa da chuva que aconteceu aí em algumas regiões do interior do estado. Agora até que está um ventinho um pouco mais fresco, mas o calor permanece, com certeza, né? Está difícil. Obrigado, Natália. Obrigado, Ciro, aí, pela informação.